Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Moraes, sou um apaixonado por artfigures, bonequinhos, como os antigos gostam de falar. Coleciono essas peças, conheci essas peças através da Fantoi, uma loja super maravilhosa, uma loja que eu indico para todo mundo, atendimento, assistência, os caras são show de bola. E através dessa loja conheci a Alien Studios, que hoje me rouba meu tempo, meu dinheiro. E gente, o que falar dessas peças? Comecei, comecei uma peça, minha primeira peça que eu ganhei, eu tinha uns 10 anos de idade, foi da minha mãe, ganhei um doutor Optus. Naquela época eu nem sei que marca que era isso, era aqueles articulados, bem simples, mas na época aquilo me fazia feliz, Deus me livre. Aí a minha irmã, a segunda peça foi minha irmã que me deu um ninja branco do Rambo e depois daquilo ali nunca mais parei. Comecei a colecionar, colecionar, colecionar. Só que aí meu pai teve uma fase na bebida, né? Foi uma fase difícil da vida. E aí o que eu fazia para poder matar o desejo? Eu sabia que tinha algo ali em mim, que era colecionismo. Só que não tinha condições financeiras, não tinha. Eu ia nas padarias, pedia caixa de papelão, recortava essas caixas, desenhava o desenho. Na época, Thundercats, He-Man, She-Ra, Smurf, meu, muitos desenhos lindos. E desenhava aquilo, recortava, guardava aquilo. Tipo, hoje eu guardo as minhas peças da Alien Studios, né? São peças caras, tem peças caras. Tem peças que tem esse Thanos aqui no trono. Essa aqui é uma peça raríssima já hoje no mercado. E tenho ela, né? Como graças a minha esposa que me apoia, me ajuda. Um beijo para ela. O meu filho hoje já está comigo, já tem um dom de gostar disso. Então assim, a gente coleciona isso, a gente ama isso. E hoje está aqui, ó. Tudo começou com a minha mãe, com a minha irmã. Um beijo, Mara. Te amo. É uma coisa assim que dá prazer, né? Quem coleciona sabe do que eu estou falando, né? Galera, eu me chamo César Moraes. O nome do meu canal é Moraes Geek. Eu tive um canal um tempo atrás, não sei o porquê que eu fui banido, se eu compartilhei link em live, ao vivo, não sei o porquê. O YouTube não me explicou, simplesmente me baniu. Então eu resolvi começar tudo de novo. Tinha bons, já tinha bastante seguidores, estava muito feliz. Então eu resolvi começar tudo de novo. Então galera, Thanos que existe no mercado hoje, são esses, né? Tem um da Kotobuki, se não me engano, 1 para 10, a E-Comics. Também vou pegar, mas quero pegar da Ali Studios, que é uma... São muito, muito detalhes. Se vocês conseguirem ver aqui, ó, os detalhes da armadura, da batalha, os músculos ali, as veias, a espada aqui, gente, ó, ela é de ferro, alumínio. O Thanos aqui, ó, esse aqui foi, apareceu no... Esqueciam do filme agora? Putz. Mas estão aqui as três peças, consegui as três peças. Para quem gosta, sabe do que eu estou falando. Beleza, galera? Deixe um like, comente, qual é o Thanos que vocês mais curtem. O Thanos mais legal. Assim, eu peço desculpa pela minha... Estou nervoso, né? Não sou um cara, assim, de falar muito. Mas, assim, pô, eu não tenho nenhum Robin. Resolvi tirar disso um Robin para mim. E comentem aí. Acho lindo demais essa... A minha peça preferida, da minha esposa, é essa peça aqui. E eu estou entre essa peça aqui e essa peça aqui. Não sei ainda. As duas peças para mim são maravilhosas. Ah, lembrando. Essa peça que eu peguei aqui, eu peguei na Fantoi. É uma peça regular, que é a Deluxe. Só na Alistúdia de São Paulo. Eu peguei aqui na Fantoi. Indico essa loja para todo mundo. O proprietário da loja se chama Rodrigo. Os atendentes, esqueci o nome deles. São gente muito boa. Amigos. Gente show, assim. Gente que te atende mesmo, te olha no olho. Sabe, galera? Então, assim, agradeço desde já, tá? Se puder compartilhar, se inscrever no canal. Moraes Geek. Agradeço desde já. Valeu, galera. Um abraço. Do César Moraes. Valeu. Tchau. Tchau.